E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ e hoje a gente vai falar mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever e deixar o like, que é bem importante pra nós. E tu que já conhece o canal, muito obrigado por estar de volta aqui nos acompanhando. Galera, hoje o vídeo é um pouco diferente. Não é review, não é regra, não é gameplay. Hoje eu vou falar sobre acessórios pra jogos, mais especificamente desses carinhas aqui, ó. Os inserts da Bucaneiros, ou melhor ainda, os soft inserts da Bucaneiros, que é um novo tipo de insert, olha só. De um material super leve, resistente, que diz assim, ó. Deixa que ele tenha o jogo organizado pra colocar na mesa, tirar da mesa de uma maneira muito mais fácil, né? Eu sempre gostei dos inserts, né? Uma coisa que eu tinha um pé atrás do custo de MDF é o peso que eles acabam botando dentro da caixa, dependendo onde tu vai guardar o jogo, ou até mesmo fica bem pesado. Esses aqui, pessoal, são muito leves. Eu vou mostrar aí no vídeo. Tem também lá no nosso Instagram, corre lá que tem um reels que eu mostro eles também rapidamente. Vou deixar o linkzinho aí embaixo pra vocês verem. E aí, nesse vídeo, eu vou mostrar três jogos com esses inserts, pra vocês verem algumas coisas que tem que cuidar, tem que olhar bem. Mas, assim, extremamente prático, já vou deixar a minha opinião. Eu sempre sou fã, porque pra fazer o setup, tirar o setup, é muito bom. Esse aqui é o do Halertal. Uma coisa, deixa eu puxar aqui pra ver, pra você não ver depois lá no resto do vídeo. Mas, ele vem com isso aqui, ó, os decks prontos. É só puxar os decks e montar o teu setup. Não fica procurando, você não fica procurando em ziplocking dentro da caixa. É maravilhoso. E agora eu vou apresentar pra vocês verem como é que funciona esses novos aqui, os software inserts da Bucaneiros. Agradecer já a Bucaneiros que mandou esse material pra gente poder fazer esse vídeo aí. Então lá, vamos conhecer, vamos ver em outros jogos também como é que funciona esses inserts aqui. Muito bem, pessoal. Então, eu deixei três jogos separados pra gente falar desses inserts da Bucaneiros. O Halertal, o Praga e o Bitoku. Vamos falar um pouquinho de cada deles, mostrar algumas partes. Não vou mostrar tudo, mas pra vocês entenderem como é que funcionam os inserts. Vou deixar o Praga aqui um pouquinho, que eu quero falar dele por último. Vou mostrar o Bitoku. Pra mim, o Bitoku é um que funciona muito bem, tá? Então, deixa eu abrir aqui pra vocês verem como é que funciona eles com insert, né? Então, tá aqui os manuais. Uma coisa que eu tinha que fazer no Bitoku, eu tirei o manual em português de Portugal. Porque eu vou mostrar uma coisa que pode acontecer às vezes. Pra a tampa fechar direitinho, tá? Então, repara aqui, os tabuleiros ficaram em cima aqui, ó. Esse aqui tá o tabuleiro de jogo e os outros tabuleiros. E aqui embaixo tá o insert, ó. Com tudo separado, ó. Edifícios, amuletos. Tu vai abrindo aqui, ó. Esse aqui é o material, ó. Ele é um... Parece o foam board, mas ele parece um isopor. Mas ele é mais resistente que o isopor, tá? O pessoal pergunta, ah, ele quebra fácil? Não, galera. Ele não quebra fácil, tá? Ele é bem resistente. Até eu fiz um reels e um stories, né? Um reels não. Um reels e um shorts mostrando. Eu joguei uma dessas caixinhas na mesa e ela não amassa, né? Ela é bem resistente, tá? Dá pra bater bem. Então, aqui. Então, olha só como fica bem organizado, né? Aqui tem essa parte. Aí aqui embaixo, ó. Tem as cartinhas, ó. A parte do jogador aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que o amarelo. Não. Eu tava mexendo neles antes. Ele já fica ali, né? Aqui tem uns que não estão, mas... Ó, por exemplo. Já vem as cartinhas. Já fica a bandeira do jogador. Os componentes do jogador. Então, na hora do setup, é só pegar a caixinha. Entregar pro jogador. Já estão aqui as cartas iniciais de cada jogador também, né? Então, tá aqui. E aqui também, ó. Os decks. De cartas separados. Fica muito fácil pra tu achar as cartas. Fazer os setups. Os recursos, né? Tu só abre isso aqui. E bota na mesa ali. O pessoal vai pegando os recursos daqui. Os multiplicadores. Tudo muito bem organizado. Então, tu não tem que pegar ziplock e tudo mais, né? Então, todas as cartas, né? Todos os componentes aqui separadinhos, né? As cartinhas menores. E podem ver aqui, né? O material muito bem feito. Todos identificados, ó. Todas as peças bem identificadas. O que é cada um, né? Pra tu poder organizar. Claro, tu tem que lembrar a posição que tu guarda as coisas depois, né? Eu, as primeiras vezes, eu ia lá no site da Bucaneiros. Olhar as fotos pra eu lembrar aonde guardar cada um dos componentes. Deixa eu encaixar aqui. Ah, não tá encaixando porque eu tô botando no lugar errado, né? Aí fica difícil. Senão encaixa muito fácil, né? Então, esse aqui é o primeiro, ó. O Butoku fica muito bem organizado aqui. Fica tranquilo. Eu devia até ter mostrado antes. Deixa eu ver se eu consigo guardar aqui pra vocês verem. Eu acho que tava assim. Esse cara aqui. Acho que assim vai dar. Não, aqui vai ficar mais alto. Mas... Pronto. E aqui esses caras. O Butoku, ó. Quando a gente fecha, ele... Ó, ele fica levemente aqui, ó. Um pouquinho mais alto, mas mal dá pra perceber. Já quando tu olha o Hallertal, isso não acontece, ó. Mas no site da Bucaneda, ela sempre avisa quando pode acontecer isso. Então, ó. O Hallertal aqui também, ó. Repara que eu até virei de lado. Na coragem. Aqui em cima estão os tabuleiros todos, né? Esses, obviamente, não ficam no insert. Deixa eu puxar pro lado aqui. Todos os tabuleiros. E aqui embaixo tá o insert. Olha que organizado, ó. Jogador 1. Olha ali, ó. Os componentes do jogador. Jogador 2. Já os componentezinhos do jogador, né? Isso aqui, ó. Ficou muito bom. Deixa eu puxar aqui. Ó. São os decks, né? Tem vários decks nele, né? E aqui, ó. Ele já vem numerado. Tu já sabe. O portão, campo, os bônus. Então, tu já puxa. Ah, eu quero jogar com esse deck. Já tá tudo aqui organizado. Eu tô sem sleeve, mas... Acredito. Sobra bastante espaço aqui que dá, sim, pra guardar com sleeve tranquilamente as cartas. Acho que sim. Não fiz o teste, mas acredito que sim, né? E olha só, ó. Vai jogar. Tá aqui os recursos, ó. Só pega aqui, ó. Puxa. Bota na mesa. Tá ali. Prontinho, prontinho. E a melhor coisa, pra mim, desses inserts, pessoal, é o peso. Esse do Bitoku, por exemplo, que eu mostrei ali, ele tem, acho que, 55 gramas. Eu mostrei num outro vídeo, lá no Instagram. E aqui no YouTube também. Esse aqui, eu acho que tem 60, 70 gramas. Agora não lembro. E olha aqui, ó. Os componentes todos separados. Fica muito fácil pra tu montar e desmontar a setup. Dá muito mais vontade. Eu tenho muito mais vontade, menos preguiça, às vezes, de botar um jogo, principalmente. Se eu vou jogar solo, aí fica bem mais fácil de montar na mesa. É muito leve. Eu tinha muita birra com a história, assim, do peso que a caixa ficava, né? Com os inserts de madeira, né? Então, olha lá. Os campos lá embaixo, né? Então, fica muito fácil de tu organizar o jogo e sair jogando, né? E também pra depois, pra guardar eles aqui, né? Vai guardar. Aqui, ó. Bota de volta. Bota as caixinhas ali. É só ajeitar os tabuleiros aqui. Deixa eu pegar direitinho aqui, pra não ter que ajeitar demais. E ali, ó. Feito. E esse do Halertal, achei bom demais também. Fecha direitinho aqui, né? E aí, o Praga. Olha só, pessoal. Isso aqui, ó. Que eu vou botar aqui. É a quantidade de ziplock que vem no Praga. Vem dentro da caixa. Isso aqui não são ziplocks meus, né? Até me enrolei na palavra. Isso tudo vem no jogo, pra tu guardar a componente. O Praga tem muito componente, pequeno e tudo mais, né? Uma coisa que eu chamo a atenção no Praga, não sei se eu não ajeitei direito, mas ele ficou um pouquinho mais. Ficou um centímetro aqui. E eu tava olhando o site da Bucaneiros, eles avisam, ó. Como tem muito componente, pode ficar um centímetro a caixa maior. Fui lá conferir, então eles estão avisando. Tem que ter ciência disso. Que alguns inserts, isso pode acontecer. É porque no Praga tem muita coisa, né? Tem isso aqui. Aí tem os inserts, esses tabuleiros dupla face. Eles ocupam muito espaço, né? Então eles acabam deixando a caixa mais alta. Mas assim, vou dizer que eu achava bem ruim organizar as coisas do Praga em ziplock dentro da caixa, né? Então tá aqui o tabuleiro gigantão do Praga. E olha como fica organizado aqui, né? Então aqui estão os stands agora, que eu esqueci o nome. E olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui são as melhorias, os muros, as construções já separadinhas por nível, pra setup e pra jogabilidade. Ajuda demais, né? Deixa eu mostrar aqui embaixo. Vou ter que tirar uma aqui. Deixa eu puxar aqui. A gente puxa aqui pra cima, ó. Pra ter espaço. Aqui, ó. Aqui as outras peças, né? Os ovinhos estão aqui, né? As peças da praça, ali, ó. Aqui. Repara que fica tudo muito organizado, muito fácil de tu achar, né? O que mais que nós temos aqui, ó. Cada jogador aqui, ó. Caixinha bonitinha, ó. O jogador verde ali, seus componentes. Só entrega pro jogador, já tá pronto. Depois guarda ali também. Vai deixando a própria caixinha durante o jogo, né? Já fica organizado. E aqui, as janelas, né? Janelas e produção, né? São esses tokenszinhos aqui. Então repara que é muito bom. É uma qualidade excelente da Bucaneiros, esses inserts, né? Recomendo demais esses de Fonboard. Principalmente por essa questão do peso, pessoal. O peso do jogo, da caixa, fica assim, ó. Quase não dá pra notar, porque são gramas. Então eu recomendo demais esses inserts em Fonboard. Se tu gosta de insert, é uma nova opção aí pra ti. Claro, algumas observações. Essa da tampa tem que cuidar. Mas de resto, pra mim, assim, ó. Perfeito pra jogar, pra montar na mesa, pra atirar, pra organizar durante o jogo. É uma excelente dica. Então tá aí, pessoal. Esses são os inserts novos da Bucaneiros, de softboard. Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí